E um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de recalchutagem de pneus ontem à tarde no bairro Santa Cecília, em Andradina. De acordo com informações dos bombeiros, o fogo começou ao lado de uma caldeira e se alastrou rapidamente para um depósito que mantinha diversos pneus. Funcionários estavam no local e tiveram que deixar às pressas a fábrica. Dois deles passaram mal por causa da fumaça. As ruas ao redor da empresa tiveram que ser isoladas por causa do risco das chamas se alastrarem para outros imóveis. Os trabalhos dos bombeiros duraram o dia todo e chegaram até a noite. Ainda segundo os bombeiros, 80% do local foi destruído. As causas serão investigadas.